Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata. Como que vocês estão? Como passou de virada de ano? Passou tudo bem? Espero que sim! Fico muito feliz de estar aqui falando com vocês novamente. Hoje é quarta-feira, já é o primeiro dia do ano de 2020. Espero que seja um ano de muita saúde pra todos nós, muita saúde, porque sem saúde a gente não faz nada nessa vida. A gente não trabalha, a gente não corre atrás dos nossos objetivos. Não é verdade? Então, que o ano seja de muita saúde e de muito amor ao próximo e união. Porque daí o resto a gente conquista, né? E como que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. E hoje, quarta-feira, ai gente, 2020, a gente fica meio assustado, né? É, 2020, meu Deus do céu! E aí, quais são os seus planos? Já tem uma meta aí? Espero que você consiga realizar e conquistar as suas metas. E hoje, gente, o vídeo, eu vou falar um pouquinho, porque tinha algumas pessoas lá no Instagram que mandaram mensagem pra mim, perguntando se eu já tinha me aposentado, se eu já tinha me afastado em relação ao meu problema, à artrite. Gente, eu já sou aposentada, graças a Deus, mas foi uma batalha muito longa, gente. Muito longa. Eu corri atrás, nossa, muito, muito. Não foi fácil não, viu? Porque se a gente desiste na primeira, não adianta. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. A minha opinião. Eu acho que pras pessoas trabalharem com outras pessoas, elas tinham que ter amor e respeito. E lá no INSS, não foi o que eu vi. A falta de respeito, a falta de paciência pra dar informações. Eu não tô falando por mim, não, porque daí eu corro atrás, eu vou. Mas em relação aos idosos, gente, que falta de respeito, que falta de amor ao próximo. Gente, as pessoas que estão ali, elas não estão pedindo, é direito delas. Eu vi as situações que eu ficava de queixo caído, sabe? Eu falava, meu Deus do céu. As pessoas mal-humoradas atendendo os outros. Gente, tá trabalhando dentro de um lugar com ar-condicionado, sentadinho com a bunda lá. Com certeza, tudo bem, não deve ganhar um salário mínimo, ganha um pouco mais, né? Trabalho segunda, sexta, tanta gente atrás de um emprego e a pessoa tá lá trabalhando num lugar confortável e mal-trata, trata as pessoas, as pessoas que eu falo, os idosos, com falta de educação, com falta de respeito. Poxa, acha que não vai ficar velho? Acha que não vai ficar doente? Espero que não, espero que pelo menos doente não fique, mas velho vai ficar. E aí? Gente, a gente tem que tratar as pessoas do mesmo jeito que a gente quer ser tratada. Eu fiquei indignada, gente, indignada, sabe? E não falo só no setor ali do INSS, na área de saúde também, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas enfim. Então, aí perguntaram pra mim, em relação a isso. Gente, primeiro, foi uma batalha assim, terrível. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa ativa, gostava muito de trabalhar, porque assim, eu gostava de ver gente, de sair, de conversar, e saber que eu tava saindo ali pra trabalhar, ser uma pessoa útil ali, né? E aí, de repente, você tem uma crise, você fica travada na cama, você sofre pra levantar, você sofre pra pentear o cabelo, pra escovar o dente, pra ir no banheiro, pra sentar, pra levantar. E aí foi um baque, foi um baque, aí eu fui tentar me afastar, e não tinha informação de nada, gente. Não tinha informação de nada. Fussava a internet, não tinha informação de nada. Eu não tinha, assim, pra onde correr, o que eu ia fazer, né? Que documento que eu tinha que levar? Não tinha, eu procurava, procurava, pesquisava, pesquisava. E aí, o primeiro passo foi eu agendar. Como eu tava trabalhando fichada, então eu tinha o direito de me afastar. E aí eu levei os documentos, tudo direitinho, agendei. Gente, na primeira, já foi negado. Sabe a pessoa, você entra na sala, a pessoa não olha na sua cara? Ela só vai digitando ali, já é indeferido. Ela não olha, ela não quer saber o que você tem. Ali não são seres humanos, são máquinas, né? E eu lembro que já foi indeferido. Eu falei, aí, como era a primeira vez, eu falei, mas o que é indeferido? Não entendo, sabe? Eles não informam a gente, o que é indeferido? O que é indeferido? Aí, quando eu fui, aí eu negado. Gente, você tá sem dinheiro. Você tá lá com o dinheiro contado à passagem. Você tá cheia de dor. Você tá com dificuldade de locomoção. Você tá com o seu emocional abalado. Você tá, assim, desnorteado. Que é o que a gente sente quando a gente tá nessa fase, na crise. E você tá lá cheia de conta pra pagar. Eu tava, eu tenho certeza que muitos vão aí, vão se encaixar aí no que eu tô falando. Porque eu tava com muita conta pra pagar. E debilitada, gente. Não conseguia ficar muito tempo em pé. As mãos enxadas. O cansaço que você quer ficar deitado na cama. E você escutar aquelas pessoas frias. Escutar não, porque eles nem falavam com você. Tanto o médico perito, quanto os atendentes, sabe? Não querem saber, gente. É como se você estivesse ali pedindo esmola. Sabe? Aí, fui pegando informação aqui, pegando informação lá. E mais uma vez. Aí, ainda tinha aquela, né? Você tem que agendar pra daqui a 30 dias. E a pessoa não come? A pessoa não paga conta? A pessoa não faz nada? Então, nossa, eu fiquei muito assim. Gente, eu não sabia pra onde correr, porque eu não tinha informação de nada. Aí, aquelas pessoas com uma vontade. Ainda bem que eu tenho um marido que ele é terrível. Ele bate o pé, ele vai, ele fuça, ele quer saber. E a gente foi se informar antes da próxima perícia. Ah, você tem que levar tal documento, tal documento, isso, aquilo. Peguei laudo com o meu médico, peguei exames, peguei tudo. E fui. Aí, entrei e... Esse perito, eu acho que eu dei sorte, porque ele era mais humano, sabe? Ele olhava pra você, ele via o que você tinha, o que você não tinha. Deixa eu só me ajeitar aqui, gente, porque eu tô doendo meu braço. E, então, era mais humano, acredito eu. E ele já ia me dar, já, pra me começar a receber o auxílio. Mas sempre tem lá um espírito de porco, eu não sei quem que é, gente, que ficou, disse que ficou faltando documentação. Gente, se é o importante, não é o laudo, tudo, que documentação que fica faltando, gente? Levei minha carteira de trabalho comprovando que eu tava registrada, que eu paguei o INSS, que foi feita a contribuição, tudo, mas mesmo assim, foi negado. Aí, você fica num redemoinho, você se sente num redemoinho, sabe? Você se sente... Deixa eu arrumar aqui. Você se sente num redemoinho, porque você não tem pra onde correr. Pra onde você vai correr? Né? E... As contas não vai esperar. As contas não vai falar, não, se ela tá doente, ela tá correndo atrás da auxílio, vamos esperar. Não vai esperar, gente. E... E mais uma tentativa em vão. E aí, fuçando, meu marido correndo atrás, me ajudando, porque eu não tinha, gente, eu não tinha mais disposição pra nada. Aí, precisava fazer uma carta, pra você contar toda a sua vida, contar de quando que você começou a artrite, quando foi a crise. E... E... E aí... Eu fiz a carta, você tem que escrever em mãos, você que tem que escrever, né? Escrevi, assinei e tal. E... Aí... Levei todos os comprovantes que contribuí com o INSS, levei minha carteira de trabalho, e tava constando no sistema que eu não tava trabalhando. Falei, ó, tá a prova aqui, gente, pelo amor de Deus. E tava constando que eu não tava trabalhando. E eu tinha que ir lá, eu tinha que ir na cidade, onde eu fazia o antigo tratamento, mas é cidadezinha próxima, assim, é... Quinze minutos de carro, bem pertinho. Eu tinha que ir lá, pra me pegar todos os laudos, todos os exames, todos os... Aqueles papéis que os médicos... Ah, eu esqueci o nome, gente. Enfim... Aí eu fui lá, tive que ir na Secretaria de Saúde, pedi todos os papéis, aí tinha que esperar, porque eu fiz o pedido do requerimento, tinha que esperar. E... Ai, gente, eu sei que foi um... Cansado, foi cansado, foi cansado, foi cansado. Levei lá os papéis, levei a carta, levei tudo. E... Consegui. Fiquei três meses, três meses, gente. Aí tive que fazer um renovar, pra eles verem como que tava a situação, e foi negado. Fiquei três meses recebendo, depois foi negado. Aí... Fui correndo atrás, gente, correndo atrás, até que... É... Eu descobri, por conta própria, fuçando aqui, fuçando lá, que você tem que colocar... Você tem que estar... Olha pra você ver que situação. Na época que eu fiquei doente, que eu fui diagnosticada com artística, eu não era fechada. Então, eu tive que fazer uma carta lá, pra constar que quando eu fiquei doente, eu estava registrada. Talvez isso tenha ajudado. Mas não foi só isso. Depois que eu fiz a carta, tudo de novo. Peguei novos laudos, que o meu médico falou que ela... Que eu não tinha capacidade mesmo, gente. Eu já caí dentro do ônibus, que eu não tenho força pra segurar no ônibus. Caí dentro do ônibus. Então, o médico tudo detalhou isso no laudo. E... Aí eu levei outro novo laudo, levei a carta, dizendo, olha, eu fui diagnosticada tal tempo, mas eu não era registrada, mas as crises intensas que me deixou incapacitada foi tal, tal, porque na época que eu estava trabalhando registrada. Tudo isso. E anexei, foi protocolado, junto com o laudo, com os exames médicos, com receita. E o que me ajudou também, eu ter levado o meu papel do alto custo. E peguei um perito anjo, gente. Eu acho que isso é um anjo, tá? Perito maravilhoso, um senhor maravilhoso, prestou atenção nas minhas mãos, nos meus pés, no meu estado, tudo direitinho. E... E daí... Ele só fez o exame do tudo, aí falou, ó, Renato, você pode ir pra casa. Viu, eu falei, ó, doutor, eu não tenho mais capacidade. Eu resolvi me desabafar. Ele me deu oportunidade disso, porque tem perito que não dá. Ele me deu oportunidade. Eu falei, ó, doutor, a minha vontade, nesse exato momento, é trabalhar. É corretar o meu dinheiro, é estar lá no dia a dia, na rotina, mas, infelizmente, eu não tô conseguindo mais. O senhor avalia aí. Fica na mão do senhor. Olha, eu tomo remédio de alto custo, olha aqui, vou ter que pegar remédio de alto custo, tá aqui o meu laudo, nada é falsificado. O senhor tá vendo as minhas mãos tortas, eu não tô fingindo. Ele me deu oportunidade, gente, a brecha pra me falar. E aí, quando foi a noite, eu entrei no site lá, que é uma porcaria, que eu não sei ver pra nada, não dá pra ver nada. E aí, eu fiquei ansiosa, não conseguia ver nada no site do NSS, né? Deixa eu me ajeitar aqui, tô falando pra caramba, gente. Aí, no site do NSS, que não dá pra ver nada. Mas aí, eu fui ligar. No outro dia, eu liguei, tava nervosa, falei, ai, meu Deus, me ajuda, meu pai, se eu ver que eu tô precisando, não é fingimento, nada. E, deu como, como, como que eu consegui. Eu falei, meu Deus, que maravilha, que maravilha, gente, que maravilha. Aí, aí tá, mas isso aí foi que eu recebi o auxílio de doença, não foi aposentadoria. Aí, fui recebendo tal, três meses. Aí, no terceiro mês, eu fui, eu fui pra agendar, pelo telefone, não tava conseguindo. Minto, no segundo mês, deu três meses pra mim, né? No segundo mês, recebi normal, aí, quando eu fui no terceiro mês, eu não tava conseguindo receber. Daí, eu falei, mas por que? Daí, a moça falou, ó, você tem que ligar no NSS, ou você ir lá? Ah, eu falei, ai, meu Deus do céu, só falta ter bloqueado tudo. E, resolvi ligar. Daí, a moça falou, olha, agora, o seu auxílio é pro tempo indeterminado. Eu falei, como assim, moça? Eu não tô entendendo. Ela falou, você vai receber pro tempo indeterminado, você não tem, você não precisa ficar fazendo perícia mais, né? Eu quase chorei, daí eu falei, como que eu faço? Eu tenho que ir no banco, tal, tal, tal. Aí, eu fui no banco, eles fez uma, eles me transferiram pra um outro banco, me deram lá um cartão provisório, pra mim estar recebendo pro tempo indeterminado. Fiquei muito contente, porque nem ia passar por aquela humilhação de ter que ir lá no excesso. Todo mundo fica olhando pra você com cara de bunda, porque fica olhando pra você com cara feia, como se você tivesse uma doença contagiosa, como se você fosse uma fedida. Enfim, e daí, eu continuei recebendo. E aí, então, gente, pra resumir, eu fiquei recebendo uns seis meses, assim, quando foi no sétimo mês, eu não consegui receber. Eu falei, gente, daí a moça da agência falou, você tem que ir na sua primeira agência lá, ver o que aconteceu, fazer, não sei o que, prova de vida, não sei o que, eu falei, mas é meu auxílio, mas você tem que ir lá ver. Aí a moça, eu fui lá no banco, e a moça foi, ficou mexendo no computador, vendo os meus dados, e eu falei, ai meu Deus, eu vou ter bloqueado tudo, bloqueou tudo de novo, e agora? Aí a moça pega e fala pra mim, olha, você agora é aposentada por invalidez. Ai gente, eu quase chorei, acho que eu só não chorei de vergonha. Eu falei, juro. Dá a impressão que a gente fica acomodado, mas não é, gente, é porque a gente não tem pra onde correr, a gente não tem mais capacidade de trabalhar, não é que é acomodado. Aí eu agradeci a Deus, eu em casa chorei, enfim, e é isso, gente. Eu tô até hoje, vou fazer um ano que eu tô aposentada por invalidez, mas eu vou falar uma coisa pra você, gente, é muita humilhação, é muita correria, como se você estivesse mendigando alguma coisa, e o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, não desiste, gente, não desiste, eu sei que agora essas novas regras do governo aí, em relação à previdência, dificulta mais, mas não desiste, gente, porque na primeira, quer que a gente desiste? Na segunda, e eu tentei, viu, muito, foi muita humilhação, e eu tava passando uma crise financeira terrível, de você não ter quase nada pra comer, e eu tenho uma filha de 10 anos, e meu marido também, correndo atrás, né, e desempregado e tudo, e é como, sabe aquela fase em que tudo cai ao mesmo tempo, tudo tem que dar errado ao mesmo tempo, e foi mais ou menos isso, mas graças a Deus, é como, é que nem eu falo pra vocês aqui no canal, é uma prova pra gente se fortificar, gente, não é pra gente desistir, não, aí alguns devem falar, ah, mas você tá falando isso agora, por que você tá aposentada? Não é, gente, eu tô falando pra que vocês não desistam, então, como perguntaram, né, lutei muito, passei muita dificuldade, foi, foi, foi bravo, sabe, mas eu não desisti, então, gente, corre atrás, pega tudo quanto é documento, é, é, faz, escreve uma carta, olha, eu, eu fiquei debilitada, eu tenho problema de artrite, mas a crise maior que me debilitou, que me deixou incapaz, foi na data, porque eles dão preferência pra isso, pelo menos no meu caso, né, que a minha incapacidade foi quando eu tava registrada em carteira, então, isso eu acho que conta, se você tem 12 anos de contribuição, também vai ajudar muito, tá, então, gente, corre atrás, pega tudo quanto é documento, pega todas as receitas, todos os laudos, tudo, tudo que vocês tiverem, os papelzinhos do, do, do alto custo, as receitas do alto custo, tudo, gente, tudo, tá, quando você for no médico, pede pro médico detalhar no laudo, doutor, que eu tô incapacitada, que eu tô isso, que eu tô aqui, se o perito der uma brecha, gente, pra vocês falarem, fale, fale, porque, olha, eu fico vendo aí as moças nos grupos aí sofrendo, a gente já tá passando por tanta dificuldade, por tanta coisa ruim, e, 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 ainda acontece isso, né, mas, gente, eu torço muito, muito, pra que vocês consigam, porque não é fácil, a gente tá debilitada, a gente não tem uma renda, então, eu espero muito que vocês consigam, desculpa o vídeo ter sido muito longo, mas eu queria contar detalhadamente pra vocês, tá, e é isso aí, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, vocês vão conseguir, vocês vão vencer, tá, que o próximo ano seja todas as realizações, tá, meus amigos, minhas amigas do canal, obrigada por fazer parte do canal, por me ajudar aí a mostrar aí a nossa batalha, é, 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 pra, pra gente que tem artrite hematóide, fibromialgia, lúpus, todos os tipos, enfim, gente, aqui é pra gente se ajudar, tá, muito obrigada, aqui embaixo tem as redes sociais do artrite, vai lá, faz parte, vai lá no Instagram, vamos deixar o Instagram crescer, gente, pra gente se ajudar bastante, tá bom, eu tô aqui todos cabelados, mexendo aqui na cama, tá virando, hoje eu tô de rapidez, tá bom, meus amigos, meus amigos, espero muito poder ter ajudado vocês, não desiste, não desiste não, porque, ó, a intenção é essa, né, de fazer com que a gente desiste, mas não desiste, tá, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, sua família, tudo de bom nesse novo ano, e sexta-feira eu volto, desculpa mais uma vez pelo vídeo longo, esse foi um vídeo de desabafo, e de dar dica pra você que tá tentando um auxílio doença, tá, você vai conseguir, se Deus quiser, assim como eu consegui, beijo, meus amigos, minhas amigas, até o próximo, artrite reumatoide, muito além das juntas, tchau, tchau, beijo, Tchau, tchau Tchau, tchau